Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos entregar nosso dia nas mãos de Deus, né? Que Ele nos proteja sempre, certo? Aqui é a nossa agenda, nós vamos continuar com a multiplicação. Iremos fazer as páginas 94 e 97, depois faremos as correções. E atividade extra, página 95, certo? Então vamos lá. Vou apagar, mas a agenda está na descrição do vídeo e no site. Vamos começar as explicações. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre combinações. Página 92 do livro de vocês. Abra na página 92, certo? Bom, primeiro falar o que são combinações, né? Combinações é você... eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É quando você combina roupas, combina tipos de lanches, certo? No livro de vocês, na página 92, tem um exemplo muito bem explicado, que é das calças, os tipos de calças e os tipos de blusas. Eu vou dar aqui um exemplo, ó. Vamos implementar um nome fictício, né? Vamos dizer que tem um aluno, certo? Um aluno, ele vai à cantina e lá ele gosta muito de bolo. Então ele quer comer bolo com suco. Então ele viu que na cantina tem dois tipos de bolos, de laranja e chocolate e tem três tipos de sucos. Cajá, morango e ovo, certo? Aí ele vai fazer as combinações, ele quer saber quantas possibilidades ele pode fazer de lanche. Vamos ver? Bom, ele pode combinar o bolo de laranja com o suco de cajá, laranja com suco de morango e com suco de uva, certo? Agora ele vai combinar o bolo de chocolate com o suco de cajá, com o suco de morango e com o suco de uva. Vamos contar quantas possibilidades, quantas combinações ele fez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis combinações. Estão entendendo? Isso aqui é um esquema e no livro de vocês está mostrando o esquema das calças e das bolos que tem cores diferentes. Como é que eu posso usar a multiplicação aqui? Eu conto quantos tipos de bolos? Dois vezes a quantidade de sucos. Um, dois, três. Vai ser igual a seis. Você podia perguntar, tia, eu posso fazer o contrário? Pode. Três tipos de suco vezes dois tipos de bolos, né? Também vai dar seis. Certo? Então, eu invertendo aqui os fatores, a resposta é a mesma. Vocês entenderam combinações? Muito bem. Agora a tia vai explicar a sua verdade da multiplicação. Certo? Vamos ver agora as propriedades. Bom, nós vamos falar agora das propriedades. Das propriedades. Comutativa. Essas três propriedades da multiplicação. Associação associativa e elemento neutro. Vocês estão lembrando esses nomes? Sim, né? Da adição, né? Muito bem. Bom, na propriedade computativa, lembra que na adição a gente inverte as parcelas, troca as parcelas e o resultado é o mesmo? A mesma coisa acontece na multiplicação. A gente inverte os fatores e o meu resultado vai ser o mesmo. Vejamos, ó. Seis vezes quatro é igual a vinte e quatro. Vou inverter os fatores. Eu também posso chamar na multiplicação esses números de fatores, né? Nós vimos na aula passada que é multiplicando, multiplicador, produto. Mas eu também posso chamar eles de fatores. Quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Então, aqui eu usei a propriedade computativa. Certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Viu? Associativa. Vamos lembrar. Na adição a gente associou as parcelas e no restar foi o mesmo. Aliás, nós associamos as parcelas de... Podemos associar as duas primeiras ou as duas últimas. Na adição e o resultado vai dar o mesmo. Na associativa, usando a multiplicação, é a mesma coisa, ó. Presta atenção. Vou colocar aqui três fatores, ó. Certo? Eu vou associar três vezes dois. Seis. Repito aqui o quatro. Deu o quê? Vinte e quatro. Ah, e se eu fizer assim? Três vezes dois, vezes quatro. E eu associar os dois últimos. Repito esse e multiplico esses dois, ó. Tá entendendo o que eu tô dizendo, ó? Certo? E o elemento neutro? Nós vimos que na adição o elemento neutro da adição é o sério. E na multiplicação? É o número um. O que isso significa? Que quando eu multiplico o número natural por um, o meu resultado vai ser o número que eu multipliquei. Vejamos aqui, ó. Dezessete vezes um é igual a dezessete. Não muda. Então, o número grande. Mil quinhentos e trinta e dois vezes um é igual a mil quinhentos e trinta e dois. Entenderam? Muito bem. Simples, né? Agora vamos ver multiplicação. Onde o multiplicador tem dois algarismos. Gente, todas essas explicações estão no livro de vocês, certo? Ó, vamos ver aqui essa continha. Trinta e oito vezes catorze, certo? Multiplicador. Multiplicando. Multiplicador tem dois algarismos, né? Vamos ver aqui. Primeiro a gente vai multiplicar o que tá na unidade por esse número aqui. Nós vamos multiplicar depois a dezena pelo quatro. E só depois nós vamos multiplicar por um, certo? A gente vai seguir nessa ordem. Oito vezes quatro. Quanto é? Trinta e dois, né? Três vezes quatro, doze. Mais três, quinze. Oito vezes um. Agora, ó. Multipliquei todos os dois por quatro. Tá aqui o restado. Agora eu vou multiplicar por um. Oito vezes um, oito. Eu não posso colocar oito aqui, viu? Ó, oito tá aqui? Não pode. É errado. Você tem que pular uma casinha decimal. Você vai colocar oito aqui. Três vezes um, três. Cinco mais oito, três. Aí você vai somar os dois resultados. Pronto. Quinhentos e trinta e dois. Certo? Dessa forma que resolve. Entenderam? Bom, agora com vocês. Vocês vão agora pausar o vídeo, fazer as tarefas que eu tô pedindo da noventa e quatro e da noventa e sete. E daqui a pouquinho a gente retorna com as correções. Combinado? Então, até lá. Voltamos já. Pronto, voltamos com as correções, certo? Eu vou morrer de primeira página no noventa e quatro. Vamos ver aqui no noventa e quatro. Tá pedindo pra usar a propriedade comutativa. Então, aqui na letra A dez, inverteu aqui, ó. Confiram aí os resultados de vocês. Aqui, D, E, F, você tem que colocar aqui. Você tem que inverter aqui, certo? E aí, viu certo aí, gente? A dez, B vinte e sete, C vinte e cinco, D quarenta, E doze, F e cinco e quatro. Agora, a segunda questão. Vou explicar. Aqui eu já coloquei a resposta. Vocês têm que usar a propriedade associativa conforme o exemplo que tem aí na segunda questão. Aqui já é a resposta das duas linhas da letra A, viu? Aqui é a letra A. O que foi que eu fiz? Associei três vezes cinco, vezes quatro. Três vezes cinco, quinze. Vezes quatro, sessenta. Aí, aqui, eu fiz, associei os dois últimos fatores. Três vezes cinco, vezes quatro, vinte. E é igual a sessenta. Bem, três vezes dois, associei, deu seis. Repetindo seis. Seis vezes seis, vinte e seis. Ou, três vezes, associei os dois últimos fatores. Dois vezes seis, doze. Três vezes doze, vinte e seis. Porque aqui eu estou fazendo as duas maneiras. Associando os primeiros fatores. E a outra opção é associar os dois últimos. Certo? Você vê que o resto são iguais. Na C, dois vezes quatro, oito. Vezes cinco, quarenta. Aqui, eu associei os últimos. Dois vezes quatro, vezes cinco, vinte. Dois vezes vinte, quarenta. Quarenta. Na D, dois vezes sete, associei, deu catorze. Repetiu cinco, vezes cinco, igual a setenta. Na outra opção, dois vezes, associei sete vezes cinco, trinta e cinco. Dois vezes trinta e cinco, igual a setenta. Se você tiver feito igual, como está mostrando o meu exemplo, então está tudo igual. Não tem porque está diferente. Aqui é só para vocês conferirem as respostas. E se você tiver errado, você vai apagar e fazer correto. Agora, a gente vai fazer a terceira questão. Eu não vou apagar a segunda, vou fazer aqui a terceira. Qualquer coisa, dá uma pausazinha para poder conferir, se não der tempo. Viu? Vamos para a terceira, né? Vou apagar aqui em cima. A terceira é para você colocar os nomes, as propriedades, né? Vamos lá, confiram aí. A é associativa. A, B, comutativa. Está invertendo os fatores aqui. A, C, elemento neutro. Porque está usando o número um, né? E a letra D, novamente, a comutativa. Certo? Ok? Pronto. Então, agora, ó, eu vou apagar para a gente fazer a noventa e sete. Ok? Então, vejam aí. Qualquer coisa, pausa para poder conferir. A gente vai dar o tempo. Página noventa e sete. Quando eu terminar a noventa e sete, a gente vê a tarefa extra da aula passada, viu? E lembrando que a noventa e cinco é para a atividade extra. Vamos lá, né, meninos? Eu vou fazer aqui e depois eu só para vocês olharem, viu? Confira aí que os resultados. 7, 2, 4, 11, 1, 611, ó, letra A. Pula, deixa essa casinha decimal aqui sem nada. Ah, tia, eu coloquei um zero para não ficar sem nada. Tem algum problema? Não, não tem, viu? Se você quiser complicar com zero, pode. Mas também se quiser deixar assim para não confundir, certo? Sem nada, melhor ainda, porque aí você não confunde, certo? 3, 2, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 6. 8, 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 8 0, qualquer número vezes 0 é 0 0 vezes 5, 0 5 vezes 5, 25 2 vezes 5, 10 e 2, 12 0 vezes 1, 0 1, 1, 1, 5 2 vezes 1, 2 E soma os dois números 3.750 Pronto, a gente compira aí A primeira questão da 97 A, 611 B, 828 C, 3.525 D, 3.750 Ok? Se você não tiver deixado pular essa casinha decimal você vai apagar e fazer porque tem que pular porque senão quando você soma o resultado vai ser diferente, vai dar errado Viu? Essa segunda está pedindo para vocês fazerem no caderno de vocês Certo? Vocês fizeram, né? Então vamos conferir a segunda Vamos lá, né? Vamos conferir aqui 8 vezes 2, 16 E 1 8 e 1 Aí soma 11 216 Certo? 5 vezes 5, 5 Vem 2 para cá 10, 10 10, 12 10, 12 5 vezes 1, 5 2 vezes 1, 2 Mais 375 Né? Pedra B Pedra C 5 vezes 5 25 Vem 2 3 3 vezes 5 15 Mais 2 17 5 5 5 vezes 2 10 10 Ó, pulei Venho para cá 3 3 vezes 2, 6 Mais 1, 7 1 vezes 2, 2 Mais 3 3 3 3 3 3 3 3 5 Certo? 4 vezes 4, 16 4 1 vezes 4, 4 Mais 1, 5 2 2 2 4, 8 4 3, 3, 12 Ó, pulei Uma casinha Vem para cá 3 1, 4 2 2, 3, 6 7.276 Pronto Segunda questão Conferida Confiram aí Letra A 216 B 375 C 3.375 D 7.276 Prestem atenção nos números E nos espaços Que deixam aqui Viu? Ok? Confiram aí Por isso que é importante Saber a tabuada De multiplicar Pela normalmente Para quando for resolver Esse tipo de problemas Você já fazer Direto Assim Porque você já sabe O resultado da tabuada Né? Então não precisa se aprender A estar calculando Fazendo cálculo de tabuada Mas se você ainda Eu sei que vocês ainda estão No processo De aprender a tabuada Pode calcular A tabuada Não tem problema Viu? Você fazer a continha Para calcular Não, viu? Vamos ver aqui A terceira questão Terceira questão Letra A 748 1.008 vezes 1.008 vezes 1.002 Foi tranquilo Está bem aqui 1.008 vezes 1.004 Vamos ver logo essas duas 8 vezes 2.006 Vem 1.008 vezes 1.008 4 vezes 2.008 E 1.009 7 vezes 2.0014 Agora eu resolvi Com 2 8 vezes 2.0016 Vem para cá 4 vezes 2.008 Mais 1.009 7 vezes 2.0014 1.008 vezes 1.008 1.008 vezes 1.008 Aí você soma 6 9 mais 6 14 10 14 9 mais 6 15 Venho para cá 9 mais 4 14 Mais 1 14 Venho para cá 4, 5, 6 e 1. 16.456, certo? Ó, baixei o 6. 9 mais 6, 15. Venho pra cá. 4 mais 1, 5, mais 9, 14. Venho pra cá. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. E eu vou baixar esse 1, ok? 8 vezes 4, 32. Vem 3, né? Esse 0 vezes 4 é 0. 0 mais 3, 3. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 3, 24. Vem 2 pra cá. 0 vezes 3, 0. Mais 2, 2, ó. Certo? 0 vezes 3, 0. E 1 vezes 3, 3. É o 6 som. Pronto. 34.000. 272. Confere. Certo? Vamos ver o C agora. Proveninha C. 328 vezes 53. São tantos números negativos que a gente até confunde. Mas vamos prestar bem atenção. 8 vezes 3, 24. Vem 2. 2 vezes 3, 6. 1 mais 2, 8. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 4. 2 vezes 5, 10. Mais 4, 14. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 3 vezes 5, 10. 17.384. Certo? Agora a gente vai apagar bem aqui para fazer a letra dele. Ok? Vocês podem até pausar para ver. Ok? Vamos lá. Letra dele. 2.300 vezes 78. Eu vou aproveitar e apagar aqui para vocês não confundirem. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 8, 0. 3 vezes 8, 24. Vem 2. 2 vezes 8, 16. Mais 2, 18. Agora por 7. 0 vezes 7, 0. Um número. 0 vezes 7, 0. 3 vezes 7, 21. Vem 2. 2 vezes 7, 14. Mais 2, 16. 0, 0, 4, 9, 7 e 1. Ok? 179.400. Ok, meninos? Agora a gente vai fazer a correção da página 91, atividade extra. Certo? Vou colocar bem aqui. Página 91. Primeira questão. Aqui é a atividade extra. Danilo organizou seus carrinhos em 4 caixas, com 7 carrinhos em cada uma delas. Com quantos carrinhos Danilo tem? Então é só você pegar 4 vezes 7, igual a 28. Tem... Tem... Vou fazer aqui a resposta. Danilo tem 28 carrinhos, né? Ok? Agora deixa eu apagar aqui, ó. Viu? Vamos ver aqui a segunda questão da página 91. Laura fez brigadeiro, certo? E ela organizou os doces, colocando 12 brigadeiros em cada bandeja. Ela usou 3 bandejas. Então, 12 vezes 3. Certo? Deu 36, né? Em 3 bandejas. E se ela tivesse usado 6, que é o que está dizendo, né? Então, seria 12 vezes 3. Aliás, 12 vezes 6. Vai dar 72, né? Então, a pergunta é... Quantos brigadeiros Laura fez se ela usou 3 bandejas? Com 3 bandejas... Fez... 36... 36, certo? E com... 6 bandejas... Fez... 72 brigadeiros. Certo? A terceira... Não tem como corrigir porque vocês vão fazer... Elaborar um problema. Então, cada um pode ter elaborado um problema diferente. Então, tem como corrigir. Bom, meninos. Então, foram muitas continhas, né? Porque assim, gente... Matemática, operações, tem que exercitar. Tem que fazer muitas contas. Eu sei que na hora que a gente está fazendo, a gente vai... Tantos números a gente vai... Pode até confundir. Mas a gente tem que ter atenção e cuidado na hora de resolver. Certo? A gente vai... Faz e terminou de fazer. Volta lá e confere. Certo? Para ver se vocês realmente estão atentos. Ok? Combinado? Então, pronto. Beijos para vocês. E eu espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. Certo? Estudem a tabuada. Beijos para vocês. Tchau. 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 Tchau.